Espero em Ti, meu Senhor E as minhas forças são renovadas Subirei com asas como águias Correrei, não me cansarei Andarei, não me fadigarei Por quem Te espero? Por quem Te espero? Eu espero em Ti Eu espero em Ti Espero em Ti Meu Senhor E as minhas forças são renovadas Correrei, não me cansarei Andarei, não me fadigarei Por quem Te espero? Por quem Te espero? Eu espero em Ti Eu espero em Ti Eu espero em Ti Senhor, Tu és a minha força Eu espero em Ti 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 Eu espero em Ti